Hoje eu vou apresentar o meu quarto e primeiro vou mostrar tudo que tem na minha casa, tá bom? Um abraço, inscreve no canal, tá? Não pode fazer isso, tá? Não deixa o like. Ó, essa é a caneta da minha mãe, claro, né? Ninguém pode ter uma caneta sem, né? Claro. Duas minhas canetas, é muito linda, gente, linda, linda, muito linda. Essas são minhas canetas, esticaria em batom, tipo, muito legal, tá? Tchau, tchau, deixa o like.